Ô, Calejão, teve uma treta aí, cara, do Whindersson Nunes. Ué, já, já. Whindersson Nunes e Felipe Neto trocam farpas e e-mail a ajudas no Rio Grande do Sul. É digno de pena o que você virou. Nesta sexta, Felipe Neto e Whindersson Nunes se desentenderam e trocaram farpas nas redes sociais. No Twitter, o influenciador nordestino criticou o presidente Lula e a primeira-dama, Jange, em relação às enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. Por outro lado, Felipe Neto repostou um tweet que citava o Whindersson mostrando todas as medidas que já foram tomadas pelo governo federal. O tweet compartilhado por Neto foi escrito pela vereadora Mônica Benício, do Rio de Janeiro, do PSOL. Ao invés de atacar o governo federal nesse momento de forma vazia, numa tentativa ridícula de se fingir politizado, você poderia tentar propor objetivamente o que mais poderia ser feito, escreveu ela, além de expor as medidas implantadas pelo presidente de mais autoridades. Está aqui, eu não mandei oxigênio porque o Bolsonaro disse nada, ele é irrelevante para mim. Ele não é mais presidente, eu ajudei a mandar com a ajuda das pessoas porque estava faltando e continua faltando suporte no sul. Eu não vou fingir que nada está acontecendo para tomar cafezinho com tal. Whindersson, essas foram as ações do governo até o momento. Plano de R$ 50 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul, R$ 150 milhões do PAC para a contenção de encostas, ampliação do seguro-desemprego por quatro meses para os desempregados, mais dois meses de ampliação do prazo e por aí vai. Além de repostar a fala em outros posts, Felipe Neto afirmou que de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro, mas sem citar diretamente o nome do humorista. Lombra é qualquer efeito produzido pelo uso de drogas. Aí ele respondeu aqui, vou ler um infantil, Casa Mata ou Trepa. É um quadro muito divertido do Felipe Neto ali atrás. Resgatar erros. Aí o Felipe respondeu ao Whindersson Nunes. Resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou. Este livro foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraços. Tu falou do meu passado? Aí o Whindersson respondeu. Que desnecessário. Eu falei do teu, tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais, eu fumo maconha. Que tu sabe que não é, meu silêncio já está para você há muito tempo. Só vejo algo seu quando enchem o saco. Fique bem e saudável. E aqui? Qual que é do livro lá do... Eu não entendi direito o que o próprio Felipe Neto reconhece como sendo um erro por parte dele. O que é esse livro? Casa Mata ou Trepa. O título é tenebroso, né? É um quadro muito divertido, no qual três nomes são escolhidos. O jogador devem definir entre as opções existentes com quem praticaria tal ação. Horrível, né? Isso aí era um quadro que o Felipe Neto fez no canal dele, é isso? É um livro. Livro? É um livro. Casa Mata ou Trepa. Aí vinha a pessoa Neymar, Fernanda Souza, Vitube. Mata ou Trepa. Horrível, né? Tá. É, entendi por que ele reconhece isso como sendo um erro. Eu desconhecia essa parada. É, não sei, mano. Honestamente, se eu fosse o Felipe, eu não me engajaria nesse tipo de coisa. É mais fácil falar do que fazer, você tá ligado? Eu não sabia que o Whindersson era... Ele é bolsonarista, mano? Não, parece que não. Ele é Ney Ney, que nem o Henrique Fogaça também, né? É bolsonarista, né? Ah, então é bolsonarista. É bolsonarista, mano. Porque na hora que o muro chacoalha, cai pra direita. Vai cair pra direita, tá ligado? O cara que ficou inerte em meio à ascensão do bolsonarismo, mano, é bolsonarista, Bezzi. Ah, César, então não pode... É, não tem caô, mano. Não tem caô, entendeu? Se você viu o cara dizer que o filho dele tinha que morrer porque o filho é gay. Dizer que... Usar a roupa pra falar de negro. Falar que ia fuzilar opositores políticos. Mano, dizer que vacina contra a Covid da AIDS. E ainda assim você é... Ah, não. Ih, mano. Caô, tá ligado? Agora, assim, se ele não é abertamente bolsonarista, meu posicionamento e o que eu faço enquanto comunicador, a despeito de não ter um mil avos da força do Felipe Neto. Eu não vou combater esse cara. Não vou combater. Entendeu, cara? Não vou me engajar. Deixa ele falar o que ele achar que ele tem que falar, mano. Ele quer cobrar. Ah, o Felipe Neto tá fazendo um belo trabalho. Mandou água potável pras pessoas. Tá se engajando de todas as formas possíveis. Concentrar energia naquilo que é positivo. E combater os bolsonaristas declarados. Entendeu? Eu não compraria essa treta com o Whindersson que... Até onde eu sei é um cara que tem muita força também na internet. E que se ele não é um cara declaradamente bolsonarista, Bezzi, não vale a pena... Você entende, mano? A gente tem peixe maior pra fritar, velho. Tem problema maior no prato já, cara. Não dá. A coisa já não tá fácil. Então, sei lá. Mas às vezes eu entendo. É difícil. Eu não compraria essa treta, não.